Não quero Deixar você Te quero Pra sempre aqui Te busco De todo o meu coração Não quero Deixar você Te quero Pra sempre aqui Te busco De todo o meu coração E uma vida é pouco Pra te amar Me dá A eternidade Com você E uma vida é pouco Pra te amar Me dá A eternidade Com você Que me dá Que me dera ser um anjo E poder voar Aonde você está Aonde você está Que me dera ser um anjo E poder voar Aonde você está Aonde você está Dia e noite Eu te amaria Dia e noite Dia e noite Eu te amaria Dia e noite Dia e noite Eu te amaria Dia e noite Eu te amaria Eu te amaria E uma vida é pouco Pra te amar Me dá A eternidade Com você E uma vida é pouco Pra te amar Me dá Me dá A eternidade Te amaria Eu te amaria Eu te amaria Dia e noite Dia e noite Eu te amaria Dia e noite Dia e noite Dia e noite Eu te amaria Amém Amém Amém